Um negão desse tamanho tomando Fanta Na beira do rio Vi sentado uma mulher Coberta de riqueza E na mão uma bebe Eu perguntei Qual era a sua destina Pois uma mulher tão linda Traz o rosto seu axé Eu perguntei Qual era a sua indigina Pois uma mulher tão linda Traz o rosto seu axé Ela respondeu Filha nosso precipite Não quero que se explique O meu nome vai falar Eu sou Oxum Deusa da fertilidade Trago a felicidade Sou filha de Oromila Eu sou Oxum Deusa da fertilidade Trago a felicidade Sou filha de Oromila Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não tá longe pra parar Iê, Iê, Iê E de mojo lá ver Força que me faz viver Meu prazer é saudar Iê, Iê 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 Valeu Mais um dos grupos do...